Música 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 Bom pessoal que é eu vejo vocês muito bem aqui a mais um videozinho League of Legends, Ranked Games E mano eu sou um Dicado Porque eu estava tipo Não sei de que era, estava tipo a iniciar o jogo Estava a preparar a preparação de gestão das cenas E tal e vamos a ver Então, matámos dois gajos na nossa jungle E eu ainda não tinha Composto a gravar Está tudo, mas é isso Bem, o que é que eu vos queria dizer Eu queria vos dizer, bem mano O que é que vocês acham mano, tipo por exemplo Depois da minha ter tipo um video Ao meio dia de LOL Earth E depois de um video de LOL Ranked Mas é um video tipo Um dia só de LOL tipo O que é que vocês acham? Eu gostaria de ver Podia fazer isso tipo Como está o Earth Eu queria ver se fazia tipo alguns videozinhos de Earth E isso Como é tipo limitado em cheat Quero ver se fazia isso Mas sei com vocês mano Eu também posso pôr Para agora no Dragon Ball Como vou fazer? Vou levelar a minha char até 80 E tentar usar equipes Bem tipo as parallel quests mais difíceis E mais divertidos E que vos possa tentar explicar como As tornar mais fáceis Por exemplo, estudar o jogo basicamente Antes voltar a fazer os videos E depois tentar descobrir as Secret stuff Tem tipo uma storyline secreta Lá Pessoal já pegar umas chars e dizer ok Mas isso também quando eu descobri tudo Eu Digo né pessoal Mas vamos lá concentrar no jogo Ah quase não todos Quase foi Quase foi Quase Siga lá Rola-me-lão Rola-me-lão apesar de não estarmos a jogar futebol Olha ai Oxe A Chala-lhe está a badness lixar E muito E mesmo muito E mesmo muito Já estou à espera disso Acertei Acertei Mas parece que nem lhe faço dano Só vocês verem A random vai ser dificil Porque eu vim Escacão mesmo Temos muito bom CC a Ashe e o Nautil juntos, tem um CC muito bom vou levelar o W outra vez farmar, quem é que tem, ela deve ter mais farm, tem mais 2 precisa precisa ela ainda não tem os trocíblos voltos ou qualquer cena não me parece que tenha pelo menos não vi as cenas, ou se calhar o gajo é tão grande que nem aparece ah ela não tem bem bem mal, pensei que tínhamos sido nós a matar mas ainda estamos em vantagem por uma kill mas continua a ser vantagem em pessoa como isto é só a formula posso dar uma mãozita só se o HD não se o HD é que joga a Catarina só com uma mão porque ele tem que ir para as macros no rato e ele faz cada UR e joga com uma mão acho que fez quadra aquilo a frente daquilo, vamos ver vocês devem saber isso melhor que eu ok agora sim vamos o que nosso early level é raro da Ashe e isso e nosso W dá-nos mais down que o down o que é muito bom ok ok ela já tem as cenas ela também deve fazer como eu maximizar o meu tipo de habilidade primeiro tipo Q ou assim não sei se chegámos Duto oh ela chegou olha o Warwick não sei se já fui com o pipi será que eles matam alguém? não me cheira não 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 me cheira quase que me ria mesmo deixa-me só comprar uma pauta de mana ou seja bem porquê que estas a fazer uma avarice porquê? quando podia fazer quase uma BF? mano vou fazer isto porque isto dá-me guita dá-me críticos e acho que é mais farmável se não encontrar uma venta que é bem é super agressiva e isso continuo a ter algum dado não tenho muito mas continuo a ter alguns acho sem stress prefiro isso porque assim consigo farmar mais e ficar mais forte rapidamente e é exatamente que eu preciso ficar forte rapidamente se não lixo-me ok vou deixar puxar deixar a vindezita puxar a fofinha o que ela está a fazer ela não está a dar elastitos está a puxar que as meninas vão chegar aqui na boa bem bem se essa aqui espero que não tenha eu espero que ai já fizeram o drake os reis de hockers já fizeram drakes ah não sei pensei que ias ficar com aquilo mas pronto foi o tempo é um orwig não ui 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 beastie tem calmo v próximo v próximo v próximo eu que me pingue meu eu já falhei para minas e isso se ele me pingasse se ele me pingasse matava-mos que ela não tem flá- não tem summoners aliás Aham Eu vou fazer o meu melhor trabalho Eu vou fazer o meu melhor trabalho Tá nossa Bem vai ser uma double Bem bem Conseguimos Conseguimos Eu peguei Eu peguei meu amigo Foda-se Estão deslizados a torre Se calhar melhor vazamos não Não conseguimos ficar comigo Ficar não era bom Acabamos tão cedo mas vamos lá Ok Está aí bem Podia ter ido pior Será que eles vêm para aqui Será que eles vêm? Não E já temos Gita para uma BF Yes Só comprar tipo uma potmana Como eu gosto para mal double isso Eu ia mandá-lo tipo ao meio mas Acho que não era a opção Não era a opção Não Seja que ele a merdonger foi mesmo beitado Só que eu acho que ele vai morrer Nossa equipa vai morrer Pronto um por um vai lá Já estou já chegado E a gente não quer aquilo de nos foda E ai que merda E ai Zé Já fui Ou não mas que merda adulto Ai Jesus E eu já fui Ai que merda isso, merda isso máximo Que eu ludei foi o meu mal Porque eu pensava que eu vei Pensava que eu vei E ia subir para aquele lado mas não Ai isso é o meu mal Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver